E aproveitando que hoje é dia de sextou, vamos de música né, roda a vinheta? E é o último sextou do mês, né minha gente? Estamos fechando esse mês com chave de ouro e a gente aproveitou que é a última sexta-feira de junho pra trazer a formação clássica aqui pra você, tá? Com o trio Expressão Nordestina. Bom dia, sejam bem-vindos! Bom dia, Bruna. Prazer estar fazendo parte desse programa com você. Prazer é nosso. E as sanfonas, a bumba e triângulo aqui com a gente. É raiz, né não? Apresentar aqui o Rivail do Filho, que é sanfoneiro. Tá na voz também. Apresenta o restante do pessoal, Rivail. Bom dia, gente. Aqui acompanhando no Zabumba tem a Dailton. E no triângulo meu irmão, Giuseppe Magno. E é isso aí, aqui é forró raiz. Vocês sentem falta disso? Vocês acham que é uma lacuna ainda? Ou tem muito trio de forró ainda fazendo esse forró raiz? Ainda tem uma galera, tem muita gente. Mas assim, falta muito incentivo, né? É, verdade. A gente ainda tá naquela batalha mesmo de conseguir espaço. Mas a gente vai conseguir. O forró não morre não. Não, de jeito nenhum. Por favor. E vocês são muito jovens, né? Quantos anos você tem, Rivail? Eu tenho 28. 28 anos, seu irmão? 27. 27. E o rapaz ali é jovem também. É sim. Eu tô querendo ser novo. Eu tenho 29. Eu tenho século já. Eu tenho 22. Todos jovens. É um compromisso também da nova geração. Da nossa geração, continuar e perpetuar a tradição, o forró raiz, né, Rivail? Com certeza. E tem muitos colegas aí que estão começando na sanfona. Uma galera jovem também. E uma galera muito boa, muito técnica. Que tá começando aí, tá chegando aí no cenário do forró de uma pessoa que vai fortalecer bastante. Que bom. Coisa boa. Vamos fazer música aqui pro pessoal de casa? Trio Expressão Nordestina. Já já a gente conversa mais um bocado, mas vamos conrosar, né? Que é bom? Por favor. E aí E aí Perfil de vocês no Instagram, pro pessoal acompanhar as redes sociais, a agenda, tudo isso. Nosso Instagram, arroba, expressão, underline, nordestina. Certinho. Vocês vão continuar com a gente o programa inteiro, né? Então tudo certo. Já já tem mais música, viu? Vamos embora. Tá bom.